A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era em princípio, agora e sempre. Amém. Ô meu Jesus, perdoai-nos, livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da Vossa Divina Misericórdia. Nossa Senhora da Aparecida, rogai por nós. Divino Pai Eterno. Tem de piedade de nós. Sagrado Coração de Jesus. Mansa e humilde, fazei do nosso coração semelhante ao Vosso. Sagrada Família, rogai por nós. Primeiro Mistério. No primeiro Mistério, contemplamos a Assunção do anjo Gabriel à Nossa Senhora. Pai nosso que está nos céus santificados, seja o Vosso nome, venha a nós, o Vosso reino, seja feito a Vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se o pão nosso cada dia nos dá e hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que tem ofendido, e não deixei cair em tentação a livrar, Senhor, todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadoras, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadoras, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadoras, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecador, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecador, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, me trai de fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei de nosso coração semelhante ao vosso. Senhora da Conceição, rogai para nós, divino Pai Eterno, tende piedade em nós, sagrada Família, rogai para nós, segundo o mistério, o segundo mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós em vosso reino, seja feito na tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois nós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois nós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois nós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô meu Jesus, perdoai-nos, livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, divino Pai Eterno, tem de piedade de nós, sagrado coração de Jesus, manso e humilde, fazei do nosso coração semelhante ao vosso, sagrada família, rogai por nós. Terceiro Mistério. No terceiro Mistério, contemplamos o nascimento do menino Jesus em Belém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que é dado dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem é ofendido, e não deixei cair em tentação, mas livrai-se-o do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós, Senhora Aparecida, rogai por nós, Divino Pai Eterno, tem de piedade de nós. Sagrada Família, rogai por nós. Nesse quarto mistério, contemplamos a apresentação do Menino Jesus no templo e na purificação de Nossa Senhora. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós e vosso reino seja feita. Na tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois nós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois nós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois nós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois nós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Perdoai-nos, livrai do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da Vossa Divina Misericórdia Rogai por nós Tende piedade de nós Mance e humilde, fazei do nosso coração semelhante ao vosso Rogai por nós No quinto mistério, contemplamos a perda E o encontro do menino Jesus no templo Pai nosso que está nos céus santificados Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus O pão nosso cada dia nos dá e hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos quem tem ofendido E não deixei cair em tentação Mas livrai-se do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom e amado Jesus Perdoai-nos e livrai do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia Nossa Senhora da Conceição Rogai por nós Senhora Aparecida Rogai por nós Divino Pai Eterno Vem de piedade de nós Sagrado Coração de Jesus Mãe Senhor, me fez nosso coração semelhante ao vosso Agradecimento infinito As graças vos dão soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Digno e tomado vós por os amparos E para mais vos abrigamos com a salve Rainha Salve Rainha, Mãe de misericórdia A vez do sua esperança é nosso salve E a vós degradado, filho de Eva E a vós suspirando, gemendo e chorando neste valo de lágrima E a pois Senhora, advogada nossa, nestes vossos olhos Misericordioso nos vouvei E depois destes termos mostrai a Jesus Bendito é o fruto, ó vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo Amém Santo Anjo do Senhor, meu Deus e guardador Se a ti me confio, ó piedade divina Sempre me reis, me guarda e me governa e me ilumina Amém Parabéns a te mal